Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim vim aqui fazer a introdução desse vídeo porque perdi o vídeo todo de comprinhas de guloseimas da festinha do Rian que eu gravei, gravei lá, mostrei lá nas lojas que eu fui, gravei aqui também mostrando com detalhes todos os doces, valores e perdi o vídeo gente. Simplesmente o vídeo sumiu, tentei recuperar, não consegui. Mas como eu perdi o vídeo de guloseima nesse vídeo que eu vou soltar hoje de preencher nas caixinhas, aí vai ter os doces lá, então vocês vão ver mais ou menos o que eu coloquei, ficou muito legal. Então, mesmo espero que vocês gostem, beijos e bora lá pro vídeo. Gente, as caixinhas já estão todas montadas, terminei agora, agora eu vou começar os cofrinhos. A família tá toda aqui me ajudando, uma ali, outra aqui, os outros dois ali, vocês veem. Aí agora eu vou começar a montar os cofrinhos. Oi gente, bom dia. Relevem a cara amassada da pessoa, mas eu virei à noite e acordei cedo, né, porque é 6 horas os meninos, todos de manhã, então eu tenho que colocá-los pra escola, mas enfim. Hoje é oficialmente aniversário do meu pequeno, ele tá completando 7 dias. Tá ali dormindo, acho que ele vai acordar uma hora. E vou virar a câmera pra mostrar pra vocês como que tá aqui. Olha, olha, os doces estão todos ali, gente. Será que é coisa exagera aí? Não sei, uns fala que sim, outros que não, mas tá bom, gente, eu gosto assim. Aí os doces estão todos aqui, as caixinhas estão aqui, as lancheirinhas aqui, vou completar agora. Ali na caixa tem mais que eu vou tirar agora. Os cofrinhos já estão aqui, eles já estão prontos, né, e agora eu vou rechear com as lancheirinhas ali. Então, vamos comigo. Gente, então ficou assim, ó. O Kit Kat, um Trader, tinha um X-Clay, uma paçoquinha, mais esse doce que não coube lá dentro, aí eu vou ver como que eu faço pra entregar. Mas ficou legal também, né? Então, é isso. Agora vamos pra outra parte, né, filho? Gente, por fim, vamos rechear essa sacolinha ali, que tá na mão do Rian, que é a bolsinha que eu encomendei errado, mas tudo bem. Aí nós vamos colocar a revistinha de colorir, que é uma dessa aqui, né? Um todinho desse aqui e um salgadinho. Então, vamos, Rian, primeiro, põe a revistinha de colorir na bolsinha. Vem cá, peraí. Gente, salgadinho que a gente vai tapar nesse aqui, que eu falei que eu não achei o que eu queria mesmo, né, de colocar, e esse todinho da marca do BH. Aí, eu acho que não vai caber aqui, gente. Peraí que eu vou ver e volto aqui. Gente, só coube a revistinha e o salgadinho, mas como eu quero que vai o todinho também, então nós vamos mudar. Vai dar mais trabalho? Vai. Mas vamos mudar. Tá vendo as lancheirinhas? Nós encheu ali com alguns doces. Aqueles doces vai ser transferido pras bolsinhas e o salgadinho e o todinho vai ser transferido pra lá. Então, bora, né, filho? Uhum. Eu vou transferir. Então, eu vou deixar a revistinha, né, aí os doces que eu coloquei nessa caixinha, que eu já mostrei em cima, eu vou passar pra sacolinha, porque vai dar certo. Aí, ó. Deu mais certo. Os docinhos e a revistinha aqui. Aí, eu vou fechar aqui, ó. Aí, ficou super bom. E aqui vai o salgadinho. Até bom, gente, porque ficou pesado. Por ser de papel, eu achei que ficou pesado os negócios lá. Mas, enfim. Aí, vai. Eu quero te dar uma amassada aqui também. Ó. Aí, vai o salgadinho. E o todinho. Aqui em cima. E agora, eu vou ver se vai fechar, né, gente? Meu Deus. Fechou. Mas, ficou pesadinho também. Então, na hora lá, tem que pregar com cuidado as crianças, que senão vai rasgar. Mas, acho que não. Deu certinho. Então, vai assim. Cada criança vai receber esse kit aqui. Então, bora. Fechar o resto. Dois mil anos depois. Deu uma pausa aqui pra arrumar o Rian, que ele vai pra escola primeiro que eu. Aí, seu pai. Ó, seu pai. O pai dele, gente. Tá ali, acabando de trocar, né? As lembrancinhas, ó. Que eu expliquei pra vocês. Aí, enquanto ele faz isso, eu vou arrumar ele aqui. Aí, quando ele estiver pronto, eu vou mostrar pra vocês como que ele ficou. Gente, assim ficou o look do meu neném. Ó, aí, ele tem uma roupa... Ele tem outra roupa de uma aranha, só que é de frio. E aqui não tá frio, tá calor. Então, eu preferi colocar esse conjunto nele. Mas, eu vou levar a bruxa de frio. Porque tá com tempo de chuva, não sabe se chove ou não. Eu vou levar, né? Mas, por enquanto, vai ser esse o look dele. Aí, é o coletinho, né? Que eu já até mostrei pra vocês por dentro. Fica aí, filho. Também é blusa... É do Omaranho, ó. Tem um Omaranho grandão. Segura aqui embaixo pra me fechar. É só pra desse, né, mãe? Vai, puxa aí. É. Não, fecha, fecha, filho. Isso. E a bermuda. E o tênis em preto dele. Então, eu não consegui comprar outro. Então, vai esse mesmo. Eu queria azul. Eu queria ele preto com vermelho. Mas, como eu não consegui, comprei esse mesmo. Né? Pra combinar com o tênis. Mas, enfim. Ficou ótimo. Dá uma voltinha aqui. Então, é isso, gente. Eu vim só mostrar rapidinho o look dele. Porque a gente já tá atrasado. Ele tem que descer. Que ele vai na frente. Eu ainda tenho que pôr os salgados pra assar. E terminar as coisas ali. Gente, eu já tô pôr da rabiola. Como se diz. Tô cansadíssima. Mas, enfim. É só esquentar. Porque a tia deu. É. Aí, tem que preparar aqui. A gente ainda tem que subir lá pra escola. E não é perto, gente. Não é perto. E a gente vai a pé ainda. Mas, é isso aí. Agora, eu vou parar por aqui. E agora, eu acho que eu vou mostrar só lá na hora da festa. Porque se eu ficar gravando, já tô em cima da hora. Eu vou ficar muito atrasada. Dá um tchauzinho, filho. Tchau. 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 as coxinhas, aí é, enquanto asso aqui, eu vou juntar as coisas aqui do ar queria pôr dentro dessa caixa, gente, que ela é grande mas eu acho que vai ficar bem pesado, eu não vou conseguir carregar, mas caso dê pra colocar aqui, meu marido leva ela e eu levo o bolo, e é isso aí, gente gente, aqui ficou o topo de bolo foi rapidinho, simples mesmo só pra colocar no bolo lá, bonitinho e essa vela aqui, meu Deus olha, ficou um desastre, mas eu vou colocar ela lá só pra ele na hora de cantar os parabéns só pra ele ter a velinha pra soprar mesmo, porque eu esqueci realmente da vela e não deu tempo de eu fazer do jeitinho que eu queria eu até cheguei a fazer o bonequinho aqui ó, porque eu ia fazer tipo, representando ele, só que eu não consegui, mas tudo bem gente, tudo pronto aqui, olha parece que a gente tá indo viajar, vai levar isso tudo, essa caixa desse e essa sacola aqui aí partiu o festa e depois eu gravo lá pra vocês, agora eu gravo só lá, porque eu tô atrasada e aí e aí Abertura